Tera Rua Tera Rua Vajud Aparna Mita Ket Tera Rua Mãe Jana Kasm Se Tera Rua Mãe Sab Kuch Bula Ket Tera Rua Eu me falo que você é você Você é você Eu me falo Você é você Eu me falo Pujud a fana me ta que te re hui Mãe jana qasum se te re hui Mãe sab kuch bula ke te re hui Mãe gud ko bula ke te re hui 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 Mãnzilen, her ڈagar, her pahar Te re liye, jho muhthe, meeri dunia ka, her shahe Mãe jana qasum se te re hui Mãe sab kuch bula ke te re hui Mãe khud ko bula ke te re hui 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 Era o ar